Música Começou nesta manhã em Pirapora a vacinação contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos de idade. Esta é a segunda dose. A vacina é gratuita e está disponível em todos os postos de saúde. A campanha não tem data para acabar. Confira. A vacinação em Pirapora contra o HPV já iniciou em todos os postos de saúde. As vacinas estão disponíveis para as meninas que já tomaram a primeira dose. O objetivo é erradicar a doença que pode causar câncer, principalmente no colo do útero da mulher. O objetivo agora é vacinar todas as meninas de 11 a 13 anos no município. Hoje pela manhã, as enfermeiras responsáveis pelas unidades de saúde receberam as doses, que antes só eram aplicadas em clínicas particulares. Elas estão disponíveis gratuitamente para toda a população. A vacina do HPV é uma vacina que já existia no sistema particular e agora foi desmendada no sistema público. Ela serve para prevenir o HPV, que é um dos precursores do câncer do colo do útero. Então ela previne que meninas se infectem com o câncer do colo do útero. A doença do HPV é sexualmente transmissível. A vacina é uma segurança de que a garota vacinada não tenha doença no futuro, impossibilitando-a, por exemplo, de poder ter filhos. Mas não significa que vai fazer a vacina porque a menina já está tendo relação sexual. A gente está fazendo para prevenir quando ela vier a ter a relação sexual, tá? Uma forma de prevenir que diminua a incidência de câncer do colo do útero das mulheres brasileiras. Então o município convoca todas as garotas entre 11 e 13 anos para se vacinar. É importante levar a carteira de vacinação e algum documento que identifique a adolescente, como a certidão de nascimento ou carteira de identidade. Chegou aqui na unidade hoje. As vacinas já estão disponíveis a partir de hoje aqui na unidade de saúde. São feitas três doses dessa vacina. Nós já estamos na campanha com a segunda dose, sendo feita a segunda dose. Quem quiser tomar a vacina é só procurar a unidade de saúde no horário das 7 às 11 horas na parte da manhã. E no período da tarde, a partir das 13 horas até as 17 horas. A campanha não tem data para acabar. No bairro São João chegaram 30 doses da vacina. E é feito um convite para todas as adolescentes. Todos os moradores do bairro São João, adolescentes entre 11 e 13 anos, podem procurar a unidade básica de saúde para realizar a vacinação da HPV a partir de hoje. Todas as meninas na faixa etária dos 11 anos aos 13 anos de idade, que quiserem tomar a vacina contra o vírus do HPV, aqui no bairro da cidade de Jardim, compareceram a unidade Fábio Alves, onde estão sendo aplicadas as doses com relação à campanha do vírus do HPV. Obrigado. 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 Obrigado.